Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal É Incrível Saber. Onde está o Wally, ou o Waldo, como é chamado nos Estados Unidos, é uma série de livros infantos juvenis criada pelo britânico Martin Handford, com ilustrações e pequenos textos. Estes livros deram origem a uma tira de jornal, uma série animada e a jogos eletrônicos. O que tornou esta série tão popular foi a brincadeira de procurar o jovem Wally em meio a uma multidão de pessoas. É surpreendente como esta brincadeira ganhou adeptos em todo o mundo. Para se ter uma ideia da dimensão da popularidade do personagem, o Parque Toshimaen, em Tóquio, no Japão, anunciou em junho de 2017 a corrida em comemoração aos 30 anos da criação de Onde Está o Wally, e reuniu milhares de pessoas. Pelas imagens, parece que o pessoal se divertiu bastante em simplesmente se vestir como Wally, uma brincadeira em grupo, sadia e divertida, que atraiu os noticiários locais e, graças à internet, o resto do mundo. Acompanhe as imagens. Te convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por nos acompanhar. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.